O acidente aconteceu entre Novo Progresso e o distrito de Castelo dos Sonhos, na região sudoeste do Pará, na BR-163, por volta das 19h. De acordo com informações repassadas por motoristas que trafegavam pelo local, o motorista que conduzia o caminhão fez uma ultrapassagem próximo a uma curva e, ao invadir a pista contrária, ele acabou colidindo de frente com uma carreta. No choque entre os dois veículos pesados, houve uma explosão. Esta versão ainda está sendo investigada pela polícia. Sidney Souza Soares, de 46 anos, que conduzia o caminhão, morreu no local. Ele ficou preso às ferragens e o corpo foi carbonizado. Socorristas do SAMU atenderam a ocorrência e resgataram o motorista da carreta, que foi levado de ambulância para uma unidade de pronto atendimento. O estado de saúde do motorista da carreta não foi informado. O caminhão estava vazio, mas a carreta estava carregada com milho. Na colisão, a carga tombou e acabou ficando espalhada na pista, potencializando o fogo. A concessionária que administra a rodovia fez a limpeza da área, retirando a carga. Mas o trabalho foi demorado e, por algumas horas, o trecho da rodovia da BR-163 ficou interditado. A vítima do acidente é natural do município de Sinop, no Mato Grosso. Não há informações oficiais sobre o traslado do corpo do caminhoneiro para o seu estado de origem.